Olá pessoal, aqui é o da Educação Felina. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre um programa de treinamento que eu tenho chamado Acertando o Passo. Acertando o Passo é um programa para proprietários e tutores de cancha que querem aprender a caminhar com seus cães. Parece bobagem, mas muita gente ainda tem muita dificuldade na hora de caminhar com os cães na rua. Normalmente as pessoas veem a caminhada como simples passeio, um momento onde tem que ter a liberdade dele, ele tem que fazer o que ele quiser, só que na verdade essa equação, na maioria das vezes, dá errado. Então as pessoas começam a ter problemas nas caminhadas, começa a ser mais estresse do que prazer e eventualmente as pessoas acabam deixando de caminhar com seus cães, assim privando eles de uma das melhores atividades que eles podem fazer. Eu na verdade acho que a caminhada é uma das coisas mais gostosas que você pode fazer com seu cão, você socializa, você conhece bastante gente, é sensacional. Mas se você não conseguir seguir uma série de regras, você vai ter problema nas caminhadas. Então, o programa Acertando o Passo é feito para pessoas como você, que querem fazer uma caminhada legal com seu cão, mas não estão sabendo exatamente como fazer isso. Então esse programa consiste em duas sessões, 45 minutos cada, onde eu vou até você e a gente faz uma estrutura simples, prática e objetiva para como você ter sucesso na sua caminhada com seu cão. É muito legal, é muito bacana, mas ela precisa da sua participação. Então eu vou te ensinar a caminhar com seu cão. Eu não vou pegar o seu cão e caminhar, você vem comigo. A intenção é que em duas sessões você aprenda o suficiente e entenda exatamente o que você precisa fazer para ter uma caminhada de sucesso com seu cão. Ok pessoal? Mais informações sobre esse e outros programas de treinamento no nosso site www.educaçãocanina.org. Obrigada pessoal, até a próxima.